Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar, o papo é, chama, 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 chama que é grande, papão! Programa de hoje, você não pode perder nem pulsão e uma coqueda lotada de pegadinho, o povo pega no ar, uma popa que é umas horas coice na orelha, se prepare, você pode ouvir também no meu site, pulsão.com.br Hora mais que essa, hoje vocês vão saber por que o papel de plástico é feito de plástico e o papel de parede não é feito de parede, né, galera? Ainda hoje eu vou entrevistar o psiquiatra Toninho Boçal, que ele lança o livro Tem Iphone Novo, Mas Anda Com Suvaqueira. Vou chamar na grande, botando o par do chão, desconforto, a minha vida é tudo. Alô? Opa, tudo bom com a senhora? Tudo bom, obrigado, e você? A dona Miriam tá falando? Isso mesmo, o que é que é com ela? Dona Miriam, é, sobra a conta aqui, que a senhora saiu sem pagar, sem dizer que tá estucida, isso acontece, né? Aí eu queria ver como é que a gente pode fazer. Você acha que eu com cara de pum bala, vai? Acha? Não, não, diga sempre, que a senhora deixou até o tiragosto na mesa, né? Nada disso, não é eu não, pode procurar quem foi, mas é eu não. E ele não manda nem vá, nem bebe, nem come, tiragosto. Fora o cigarro e os dez por cento do garçom. Ah, foi eu mesmo, não foi eu não, eu me defendo. Nem foi eu, nem foi família minha, nem família, nem minha. Foi, a senhora pediu a conta, dona Miriam, e disse, eu vou ali e volto já, aí até hoje. Isso é conversa, é? Você procurou quem, quem se divirte, que eu não sou de divirtimento desse, dessa qualidade não, viu? Mas foi, dona Miriam, aí antes da senhora sair na conta, o garçom ainda botou anotado aqui no cantinho o apelido da senhora. Como é o apelido? E não é lapada? E é doida? A lapada foi, não foi lapada, não espiaça dessa p***, desse corno que fez fazer isso aí. Ah, se a senhora não pagar, eu vou ficar ligando toda hora, viu? Apoio líquido da p***, tu me pariu, viu? É, o que é isso lapada, eu respeito. Alô? É, o assunto é com lapada, sai do telefone. Vai tomar meu c*** fresco. É, eu respeito. Você, você tá me respeitando cada safada? Tu também tem cara que tem culpa fiada e não paga. Vai tomar meu c*** fresco. Tô igual a lapada, né? Vai te lascar, irmão. Ô, porra. Eu sou muito educado. Tchau, uau, 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 mução. Fala, fala mução. Eu vou aqui agora pra ver se pegar daquele... Exatamente, doutor. ...da confiança, né, menino? Liga lá. Liga lá. Cuidado que eu tenho corno cigano, que é aquele que toda vez que leva chifre, muda de bairro e diz pros vizinhos que tá chegando de São Paulo. E se mare? É, por isso que eu não confio, né? É verdade, não deve confiar realmente. É, confiança só nos postos SP! Confiança que você já serve. Confiança no seu veículo. Combustível de primeira postos SP. Pode abastecer. Melhor qualidade, melhor atendimento postos SP. Abasteça lá postos SP. Esse aí é garantia, é confiança. Abasteça lá SP combustíveis. Confiança em todo lugar! Vamos ver se pega... Vamos, chama. Vamos, chama. Vamos, chama. Chama. Olha, chama. Olha, olha, olha. Alô? Dã Rosalândia, a gente é aqui do sindicato e a gente tá ligando porque soube que a senhora tá revoltada com o aumento do preço da farinha e do sal, é verdade? Aumento dos preços? Sim, diz que a senhora tá muito revoltada com isso. Não, realmente, meu filho, eu engano. Sim, mas a senhora tá com ódio mesmo com o preço da farinha e do sal? Não, porque o sal tá um preço normal. A farinha também. O que realmente, mas não fiz reclamação, o que realmente nós achamos um pouco mais caro, então foi o gás. O gás, né? Mas realmente ninguém reclamou nada, eu não reclamei nada. E então é energia, mas sobre o preço das coisas assim, não. Mas a senhora não ficou exclamando todo mundo dentro do mercadinho por causa do valor do sal e da farinha, não? Não. Isso não existe. É um preço normal, tá bom, tá resolvido, tá um preço bom. Mas a dona Rosalândia tá falando comigo, né? Aham. Ah, foi um botão a faixa no supermercado escrito, eu sou carrego, né? Foi o p**** da sua mãe. Carrego? O que eu vou fazer, não é? Ela é muito carregada, né? A p**** do que lhe pariu. Cabe quantos carregos de filha atrás dela? E é, seu filha da p****. Vai procurar o que fazer, vai. Vai chamar carrego, vai. Vai procurar o que fazer, é uma p**** do jumentão, você botar no c****, filha da p****. Deixa eu ser mais educada, viu? E é, a pessoa vai procurar um jumento que ele é mais educado pra lhe dar um coito, seu filha da p****. Tu é o que de carrego, é filha, porque tu é carregada também. Vai se f****, seu viado, que nós temos mais o que fazer, seu filha da p****. Com uma p**** na boca e no c****, vai se f****. É o carrego, monstro. Não é gajito, não é gajito, não é gajito, não é gajito, não é gajito. A hora do moção. O moído é grande. É, 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 é. Olha aqui agora pra Jafira. Ela é toda lanta. É, é, é. Ela anda bem devagar, hein? Ah, Mário. Ela é conhecida como passo triste. Eu vou dizer pra ela levar a Maria Chuteira pra casa dela. Atualmente, doutor. Aquelas pirudetes, né? Pra mim era passo fundo, não passo triste. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem. É Dona Jafira? É. Dona Jafira, a gente é aqui de um projeto que ajuda as marias chuteiras do nosso país. A senhora sabe que muitas mulheres se envolvem com jogadores de futebol, deixam o dinheiro sob a cabeça e traem os maridos ou então deixam tudo pra ficar com eles. E os pais não querem elas de volta em casa. A gente queria contar com o apoio da senhora pra ter um lar pra essas marias chuteiras. Era obrigado a ser assim, pelo menos um tipo um hotel, né? Uma coisa pra ter se acabar e tudo isso. Mas não tem conta. Mas o hotel tem que pagar e elas não tem dinheiro não, Dona Jafira. Porque o dinheiro que elas pegam é pra se produzir, pra conquistar outros jogadores, entendeu? Deus que me livre, nessa hora. Elas podem receber os jogadores casados aí na casa da senhora? Ave Maria, que é casa de família, não pode não. Inclusive, eu ia dizer até pra senhora fazer o estoque de cerveja aí, que elas gostam de beber muito, sabe? Olha, Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu, não tô com o quê, meu pai? Que eu vou comprar cerveja, meu filho. Oh, realmente, Dona Jafira. Daqui que a senhora vai num bar comprar cerveja, vai demorar demais. Porque a senhora nem a passo triste, né? Você tá casando, sabe o que é? Eu vou gravar esse nome no telefone e botar a polícia no seu pé. Passo Triste! Passo Triste! Eu vou te buscar a morte, Passo Triste! É que eu balei! Mãe do Rio, só porque não cabe ninguém na casa! Não pode nem comprar cerveja! Passo Triste! Ei, cadê Passo Triste, hein? Tá dentro do... da... do tamanho! Ah, seu vagabundo! Lá pra curar o seu Passo Triste! Lá em tá sua mãe! Você não dá seu nome! Por que você não dá seu nome? Quem é você? Eu sou um velho de programa! Um homem direito! Trabalhador! Você é direito no inferno! Que pariu, pô! Que pariu, pô! Filiado! Lá vem vai com tudo! Não é nada complicado! Lá vem Fortaleza descomplica! Lá vem Fortaleza descomplica! São só três minutinhos! Produto M Dias Branco! Chegou a Moção FM! Acesse moção.com.br e escute a fuleiragem sem parar! Moção! O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas! Acesse moção.com.br e escute a Moção FM na versão pop, top 100 ou forró das antigas! Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem! Moção FM, a hora do Moção! Fala no sucesso! Se liga, a festa vai começar! Não falta motivo pra se animar! Se tá bom, agora vai, fica muito mais! Música As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte, mude a rota e passe na SP Combustíveis! Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades! A SP Combustíveis te leva adiante além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui e a SP é o combustível que te leva do comum ao especial! Música Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do Moção ponto com ponto BR e adquira já as camisas com as frases do Moção. Lá tem camisetas, canecas, capa para celular, chinelos, além de vários acessórios. Vários acessórios! Acesse loja do Moção ponto com ponto BR e confira a fuleiragem! Música 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 Vigazinha, tu não sou Vigazinha, tu não sou Vigazinha, tu não sou Aqui a roupa só do uso Só da própria pessoa Dá para o senhor fazer um menos Nessa roupa? Não, não dá Nada disso não, quer que nós não temos Essas coisas não, para fazer propaganda Não, tá entendendo? Será que o senhor não pediu Para a mulher do senhor anunciar, hein? É, você vai falar com ela agora Não, mas eu quero falar com você mesmo Alô? Opa, deixa eu falar aí com o Sr. Samo, por favor. Não, ele tá falando com a esposa dele. Ele não tá falando com ele. Ah, então é por isso. Que roupa que ele anunciou é a mesma da senhora. Que ele usa calcinha e chutiã também, né? Mas menino, vai tomar banho. Vai mandar teu pai usar calcinha e chutiã, cabra safado. Você não tem vergonha de estar telefonando pra casa dos outros. Só tendo piada não, indireta não, rapaz. Tenha vergonha na cara. Minha senhora, eu sou um cliente. Não, tá isso mesmo. Você tá falando com respeito do meu esposo. E se você... Acaba com isso, porque senão eu tô coisando tudo aqui e vou denunciar vocês. Que vocês são um bando de vigaristas. Foi o Sr. Samo que anunciou. Anunciou o quê, rapaz? Tá conversando lá. Mas sabe que o meu esposo é homem pra isso? Oi, tá aqui, ó. Quatro calcinhas de renda, fio dental por dez reais. Vai dar ao seu pai, pra ele vestir. Sr. Samo, tem chanha? Esse... Vila da... E você também vista! É agora, tá lá? Meu chão tá cheio de chanha. Quem nunca colocou açúcar no chiclete, não sabe o que é reciclagem. É... 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 Exatamente, doutor. O senhor tem palavras confidenciais. É... Por isso que eu devalo uma resenha. Entre lá, só que tá no Facebook. Dá valor essa resenha. Resenha também agora na internet. Vai lá. Facebook da Pitú. Facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, passe lá. Foi essa parte também da nação Pitúzora. E atenção que agora eu vou ligar pra Ritinha. É o seguinte, ela é com muito ovo. É conhecida como Pedro de Gemma. Eita, bem maravilhosa. Eu vou falar pra ela sobre a cura através do gargarejo. Eita, é bom, gargarejo. O que? Gargarejo. E a cura. É bom. Ela pega? Ela tá chamando. Oi. A Ritinha tá falando, é? É. Opa, dona Ritinha. Eu sou enfermeiro. Eu tô me formando agora. E eu preciso fazer um trabalho de casa, aqui na minha house, pra poder completar o curso. E o tema é sobre gargarejo. A senhora faz algum gargarejo, dona Ritinha? É quando a garganta tá chamada, né não? É, exatamente isso. É porque muita gente não sabe, mas na Grécia Antiga nasceu o gargarejo. E as pessoas às vezes utilizam remédio, às vezes misto de vaca, algum tipo de antibiótico natural pra curar. Então elas botam um líquido na boca e fazem desse jeito. Ah, já sei, já sei. A senhora sabe fazer? Sei. A senhora pode pegar um pouco d'água pra eu avaliar o seu gargarejo? Tá, põe água lá pra mim, deixa eu fazer aí. Põe água lá no... Fazer o quê? Um gargarejo aqui na goela. Ah, deixa o enfermeiro dizer mesmo que é enfermeiro, sei não. Se não for troca... Não é troca não. Deixa eu ver. Acredito que ele é malandro. Deixa eu ver. A senhora ouviu? Só uma dúvida, dona Ritinha. Porque quando a senhora gargarejou, a senhora sentia assim, um cheiro... A senhora é famosa, peito de gema, hein? Vai tomar nesse horózinho, ó. Tá f***! O marrugue, meu horóis! Horózinho, oi! Horózinho, oi! Horózinho, oi! Eu já vi de todo lugar, mas esse... É naquele cantinho. Eu não vou no teste novo, não! Horózinho, oi! Horózinho! Horózinho, oi! Horózinho, oi! Horózinho, oi! Horózinho, oi! Horózinho, oi! Horózinho, oi! Vou mandar rastrear aqui, viu? Seu telefone! Seu cachorro! Vagabundo! Safado! Cachorro! Safado! Fela da p***! Sô fela do jumento! Tu também parece que só feia de gema! Filho de um r****** vela, lascada! Seu feia de gema ou de clara? Então, que cara A hora do muçã Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do muçã Vamos sucesso Se liga, a festa vai começar Não falta motivo pra se animar Se tá bom, agora vai, fica muito mais Com pito cola Gelo, pego, brindo, tomou Você em clima de festa Gelo, pego, brindo, tomou Com pito cola na mão Gelo, pego, brindo, tomou Você em clima de festa Gelo, pego, brindo, tomou Com pito cola na mão Beba com moderação As estradas comuns sempre te levam Somente até onde os outros já foram Então pise fundo Para além do horizonte Mude a rota e passe na SP Combustíveis Chegou a hora de viver novas lembranças Contar histórias diferentes E conquistar outras possibilidades A SP Combustíveis te leva adiante Além do comum E até onde todos os outros não foram O seu caminho começa aqui E a SP é o combustível Que te leva do comum ao especial Se você só tem camisa de marca Marca de ketchup e maionese E não aguenta mais usar camiseta Que todo mundo tem Entra lá na loja do Moção ponto com ponto BR E adquira já as camisas com as frases do Moção Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos Além de vários acessórios Vários acessórios Moção Tudo Vai com tomatinhos Com atum, manjericão Com parmesão Com lequeijão Com azeitona e camarão Hum, que delícia Lá me em Fortaleza Descomplica Fui que é rapidinho E vai com tudo Com tudo? Tudo Quero mais Com queijo, presunto Com frango desfiado Lá me em vai com tudo Não é nada complicado Lá me em Fortaleza Descomplica Fui que é rapidinho E vai com tudo Lá me em Fortaleza Descomplica São só três minutinhos Produto M Dias Branco Chegou a Moção FM Acesse moção ponto com ponto BR E escute a fuleiragem sem parar O dia inteiro com quadros do Moção Personagens, participação de ouvintes E as famosas pegadinhas Acesse moção ponto com ponto BR E escute a Moção FM na versão pop Top cem Ou forró das antigas Moção FM Vinte e quatro horas de fuleiragem Moção FM O rei das pegadinhas Não tem outro igual, não Ei, pedido ou pedida A licença que estou ouvindo O programa do Moção O fenômeno estadual Pegadinha do Moção Aqui no Paré é direto Feito cantiga de grilo Exatamente, doutor Vou lutar Vamos pegar Vamos Esse gol, velho Digo, digo Digo, digo Digo, digo Digo, meu irmão Bá, 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 bá 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 Iai, ia, 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 ia Bá, 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 bá Salgadinho cabeça Que manda dentro do país, né Alô Alô, Aditi Com o que eu falo Olha, é Marconi do Instituto Butantan É que eu liguei para dar uma notícia muito séria para a senhora, viu Não, e o que é? Eu fico meio assim para dizer que pode causar algum problema, né Para a senhora, de mudança de vida, né, não sei Não, pode dizer Não tem problema, não Acredito que não tem nenhum problema Pois eu vou dizer, olha Essa notícia vai mudar muitas coisas O senhor sabia que as cobras se alimentam de 15 em 15 dias? Que o quê? Que as cobras se alimentam de 15 em 15 dias E que a digestão delas é mais lenta porque elas não mastigam os alimentos A senhora sabia disso, sabia? Sabia não, vai para lá, conversa a merda lá para onde quiser, viu Deixa de comer hoje, para dar de comer uma cobra que eu crio aqui Vai para lá, conversa a merda lá para onde quiser, cacê do diabo Cacê dos direitos humanos das cobras Chama, chama a polícia que eu vou roubar teu coração Vixe, Mara, que cantada massa Massa? É Lame Fortaleza! Você não sabe que lame é massa Porque lame fica pronto em três minutinhos Lame é uma delícia e vai com tudo que você que vai em casa Vai com ovo cozido, vai com ovo frito, vai com salsicha, aquela carne moída, aquele franguinho Ah, aquele bife, ó Sarguinho, tudo vai com o lame E o melhor, você descomplica a sua vida Almoço, lanche e jota bem rapidinho Uma delícia é com o lame Fortaleza! Uhul! Legal, hein? É o seguinte, eu vou ligar para a Marcia Ela é bem autunda E ela é conhecida como ChoraCéu Ela pega ó Eu vou dizer que ela fez um cadastro para a gente instalar lá o internet a gás Vixe, a gás? É um perigo morto O papoca é grande Papoca, menininho Ele está chamando Alô, é Dona Márcia que está falando? É Dona Márcia, você é da Banda Estreita E a senhora fez um pedido de instalação de internet a gás na casa da senhora E a gente tem que ensinar a senhora como é que mexe no gás Para não ter acidentes no futuro, entendeu? Essa história está errada Eu não pedi internet nenhuma Pediu sim, está aqui o nome da senhora Mas você ouviu de mim? Vocês vieram aqui? Não, a senhora pediu pela própria internet na página central da gente E a gente tem que dar uma orientação à senhora Porque essa internet é gás Não, eu não pedi internet Eu não pedi Eu não entro nem em internet, não Dona Márcia, a senhora tem lugar aí para instalar o gás? Gás? Sim, tem que ter um quartinho só para o gás Porque a internet é gás Aí complicou Eu não pedi nem eu quero Por quê? Porque eu não quero Eu não quero isso, para quê? Mas a senhora não tinha pedido, Dona Márcia Eu nunca pedi, eu nunca pedi Quem foi que pediu isso no meu nome? Alguém fez no meu nome, vocês não fazem Mas Dona Márcia que me conhece? É com ela que você está falando Se eu te conheço? Conhece, eu conheci, mas a senhora Não é o que o povo chama de Seracel Né, com a senhora de Antônio? Vai tomar no inferno Vai ligar para a p*** que pariu Você é um safado Não, senhora, faça isso não Você é um filha da p*** Eu estava brincando, é de graça Vai brincar com a p*** que pariu Seracel? A senhora não tem mais idade para brincar não Tá chamando de novo Homem, 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 homem Oi Oi, por isso que eu não gosto de ligar Tem doida pessoa e não chama Seracel Cadê ela? Que nega, que cheira a pele Que cheira a sua cara Ah, você me respeita, viu? Respeita não Não liga para minha casa Com palavrão do jeito que você falou Não falei palavrão não Você falou para mim o palavrão primeiro E falou para minha menina Eu só falei seracel Que vai caçar emprego Vai caçar o que fazer, rapaz Você não tem verdade não? Não, cadê seracel, hein? Tá lá no inferno Nossa, não é seracel? É o r*** que a mãe agarra Não bota mais no meio não Senão bota no meio da sua Eu vou chamar a polícia Seu vagabundo Que eu tô gravando o nome do seu telefone Bota aí em sacola, safado Pois é, o cheiro é seu Se a mãe agarra Não é a senhora errada Ele não me esclama Meu filho desse jeito, né? Ele não vai caçar entre eles O bruto Na noite Que ela não sei Que é aqui É o bem É o o Seu vai embora Igual Vai embora